Nossa reportagem de agora chama atenção para um ato de amor ao próximo, que é a doação de medula. Pequeno Daniel, cadê? Tem o Daniel aí? Tem a imagem dele? Tem dois aninhos, gente. Ele é um dos que aguardam um doador compatível. É isso que a gente vai ver na reportagem. Roda o VT. Aos dois anos, Daniel já luta contra um tipo de leucemia. É a leucemia linfóide aguda tipo T, que pode evoluir para o sistema respiratório e ter consequências graves. A cura da doença passa por uma busca. É preciso encontrar um doador de medula que seja compatível com Daniel. Como o quadro de saúde dele piorou depois da quimioterapia, a família partiu para as redes sociais. A ideia é conseguir mais pessoas interessadas em fazer esse cadastro, porque a compatibilidade em si é verificada no momento posterior. Quando a pessoa vai ao hemocentro, ela colhe uma amostra de sangue, aquilo vai para uma análise genética. A campanha está fazendo tanto sucesso que chamou a atenção de Neymar, que gravou um vídeo. Se puder ajudar, que eu ajude e que ele se recupere mais rápido do seu. A doação de medula óssea é algo que ainda gera muita dúvida, principalmente sobre a coleta. É fundamental que exista compatibilidade entre o doador e o receptor. E essa compatibilidade é avaliada a partir de um conjunto de genes presentes no cromossomo 6, que definem qual é a identidade genética desse indivíduo. Esse exame é chamado teste de histocompatibilidade e é realizado em alguns laboratórios especializados no Brasil, a partir de uma amostra de sangue simples. Tá aí, gente. E a dúvida é a seguinte, né, Niki? Como é que eu faço para ajudar? Como é que eu posso ajudar o Daniel? Vamos lá. Você pode se cadastrar como doador no Hemocentro de Brasília. Essa campanha vai até o dia 24 de dezembro, então tem mais uns diazinhos aí. E para quem já é cadastrado no site do Instituto do Câncer, é muito importante manter os dados atualizados. Entra lá, atualiza os seus dados. É o site que aparece bem aqui. Na sua tela.